Música Os deputados iniciaram a sessão plenária desta quinta-feira votando o projeto que revoga um decreto de 1975 para permitir que a Marquês de Sapucaí, o Sambódromo, seja utilizado durante o ano inteiro e não apenas durante o Carnaval. O local se encontra sob domínio e gestão do município do Rio e de acordo com o deputado Rodrigo Amorim, autor da proposta, com a revogação deste domínio, o potencial econômico do espaço poderá ser explorado garantindo o aumento de arrecadação do Estado. O projeto recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões. O que eu sustento é que a cultura é algo que perpassa os três entes federativos. Se a gente fizer um simples exercício, os últimos cinco Carnavais, a maioria das escolas que venceram, que é uma competição privada, administrada por uma liga privada e isso não vai mudar, as escolas que venceram o Carnaval, se sagraram campeãs, são escolas do interior do Estado, da região metropolitana, da Baixada Fluminense. Portanto, a manifestação cultural do Carnaval é uma manifestação cultural do Estado do Rio de Janeiro. Então, o intuito desse projeto é simplesmente devolver esse espaço físico para o governo do Estado, para que possa fazer a gestão, não só nos quatro dias do Carnaval, mas que possa fazer a gestão continuada, durante o ano inteiro, utilizar esse equipamento para fins educacionais, culturais, implementar um museu, utilizar aquele espaço da Praça da Apoteose ao fim dos desfiles, para outros shows, outros eventos, que é um equipamento importante, bem localizado e fundamental para o desenvolvimento cultural e econômico do Estado do Rio de Janeiro. Órgãos públicos, prestadores de serviços e concessionárias de serviços públicos do Rio podem ser obrigados a compartilhar cadastros dos consumidores com autoridades policiais, sempre que for solicitado para auxiliar em investigações. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. É importante que guardar, são dados cadastrais, não é violação de dados, a gente tem muita clareza disso, então a gente às vezes, até para procurar uma pessoa, uma vítima, uma testemunha que naquele momento não é localizada, é importante a gente saber se essa pessoa tem uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de gás, uma conta de uma operadora de telefonia, e isso é importante que permite a localização dessa pessoa, de uma testemunha e às vezes mesmo de um autor. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção e tratamento ao câncer coloretal. A proposta da deputada Tiaju, e assinada por mais 17 parlamentares, quer conscientizar a população e garantir o tratamento adequado da doença. Entre as medidas, estão a promoção de campanhas informativas, ampliação dos serviços de saúde, garantia de realização de colonoscopias e o estímulo à pesquisa científica. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. É o terceiro tipo de câncer que mais mata, né? Então, a gente, com esse programa, visa trabalhar o cuidado daqueles que já foram cometidos, mas também a prevenção. Porque com um exame que é muito pouco conhecido, que é a colonoscopia, né? Geralmente é feito junto com a endoscopia, é possível detectar um câncer no início, ou a retirada de um pólipo que poderia se transformar num câncer. E a lei que estabelece sanções administrativas para quem comete crimes contra o meio ambiente pode ser alterada para incluir como crime ambiental a degradação e morte de corais no estado do Rio, assim como a extração e coleta de corais, sem a permissão de órgão ambiental competente. O projeto do deputado Carlos Mink recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. A lei federal é de crimes ambientais. A lei estadual é de infrações administrativas, mencionando todas, é uma lei de 2000. Não tinha a extração ilegal de corais. Os corais fazem parte e têm um papel relevante na biodiversidade marinha. Eles, aliás, estão muito ameaçados pelas mudanças climáticas e pelo aumento da temperatura. Então, esse projeto de lei acrescenta a lei mais ampla, que tipifica todas as infrações e tem multas de milhões, acrescenta a extração ilegal, a comercialização ilegal dos corais para defender exatamente a biodiversidade marinha. O Teatro Vila Lobos, em Copacabana, pode ser declarado Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de Janeiro. O projeto da deputada Élica Takimoto foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para mais uma votação. Salas de integração sensorial para pessoas com transtorno do espectro autista, TDAH e outros transtornos comportamentais podem ser criadas em shoppings, estádios de futebol, teatros, cinemas e outros locais com grande circulação de pessoas para serem usadas em momentos de crise e ajudar no reestabelecimento dessas pessoas. Essas salas deverão ter terapeutas ocupacionais treinados para ajudá-las nesses momentos de crise. Esse projeto da deputada Franciane Motti, assinado por mais 18 parlamentares, foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Pode-se tornar obrigatório a emissão de certidão de indisponibilidade dos serviços públicos de energia elétrica, gás encanado, água, TV por assinatura, telefonia, internet e outros serviços quando houver a interrupção do serviço. O documento vai ser emitido pelo consumidor de forma gratuita no site das concessionárias com informações e datas sobre o serviço não disponível. O projeto do deputado Júlio Rocha foi aprovado em primeira discussão. Muitas das vezes as pessoas têm eletrodomésticos danificados. Então o sentido é o seguinte, dentro do campo do site, o site tem que fazer todo o cronograma dos municípios quando faltou luz ou quando deixou de faltar isso, com gás, luz, água, todos os serviços delegados. Forma de ter uma comprovação e caso precise entrar na justiça é só ele entrar no site e puxar todas as informações da falta do serviço público.